Abertura Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Vilani Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols Bola interceptada A jogada parecia boa Bola rápida do Eriksen Na tela, a escalação da Dinamarca No gol, Schmeichel Christensen é titular com Andersen na zaga E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente A bomba passou raspando a trave Que finalização, levou o azar Na tela, a escalação da Espanha Tem o Naismon no gol Dani Olmo é titular com Fabian Ruiz no meio Álvaro Morata comanda o ataque Pode fazer pra desempatar Gol! Pra jogar mais tranquilo A partir de agora eles passam a frente no placar Tá aí o replay, passou como quis pela marcação E aí concluiu bem demais Cara a cara, não quis nem saber Chute potente pro fundo da rede Impossível de defender Impossível de defender Eu confirmo Placar 1 a 0 Christensen Intercepta o passe no ataque Olha o perigo Tá com Dani Olmo Corta o passe na área Recuperam a posse da bola Atenção chute A bomba passa Que passa pertinho Vai descendo com a bola dominada Tá carregando Bateu a marcação Bola cruzada no tumulto Defendeu E a bola tá viva Pressão na marcação Pra roubar a bola Fecha o ângulo Lamine Yamal Pressiona e rouba Continua no ataque Sem falta Recupera na área Perdeu a posse da bola Os últimos 15 minutos foram muito bons Estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa E parece que o gol de empate Boa chance pro gol Rebate o goleiro Tem sombra O passe é bom Pode levar perigo Boa interceptação Olha o ataque Caioba E o chocolate que a Itália tomou da Espanha Naquela decisão de Eurocopa em 2000 Engatilhou pra fazer E é pênalti Se segura a segurança Alcança Olha só A desvantagem pode subir pra dois gols Atenção Atenção Se fizer amplia Quero ver Pega o pênalti Bola em profundidade Bola em profundidade Agora pra deixar tudo igual Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Borata Bola em profundidade Pegou a bola Pegou a bola Deixa comigo Liso Caio Ribeiro Mais solto que o que? A Rojivó Isso eu gostei E em esporte se informa 2 a 0 no placar Com ela Vai pra frente A Dinamarca Olha o ataque Faltou um pouquinho de precisão A bola saiu Arremesso de graça Corta Vai Carimba A defesa Toma Toma posse No campo inimigo Confirmado Escanteio Teve desvio Sobe a placa Tem substituição Erickson Cobrou Na área Saiu decidido No escanteio Fica com a bola no chão A Espanha entrega De volta A posse da bola O árbitro Dá só mais um minuto De jogo Escapa Da marcação Vai embora Que chance Pra voltar pro jogo Defesa Espetacular Acabou Final do primeiro tempo Daqui a pouquinho Tem ou tem mais E o Morata Que jogaço Tá fazendo até aqui Tá com várias finalizações E tá certo Bola rolando No segundo tempo Que vitória parcial Da Espanha Erickson Toma a bola No campo de defesa Vai chegando A Espanha Buscando a jogada No ataque Perfeita Enfiada É só fazer Gol Meada São três de vantagem Que dia O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E aí escolheu a força E se deu bem Pegou muito bem na bola E guardou Gol de quem não se intimida Quando tá cara Quando tá cara A Espanha domina Abre três gols De margem No placar Bola rolando Mais uma vez Arrisca que dá Para no goleiro Olha só o rebote Pega E desta vez Não larga A primeira defesa Foi sensacional Essa foi mais tranquila Bola enfiada Quero ver Recebe Linda enfiada Tiro de canto Escanteio Para a Espanha Jogo parado Para a substituição Escanteio Batido Afasta Repio Escanteio O jogo tá parado A bola é da Espanha Tem falta Dessa distância aqui Ele deve botar na área Mas sempre tem a chance De mandar direto também Recuperam a posse Deu boa Bola 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 Para correr Gol Chocolate Eles não param São quatro Gols de vantagem Que bola enfiada É praticamente Meio gol E essa finalização Também merece Destaque Cara a cara Não teve dó Nem piedade Bateu com muita Força E correu Para o braço E o placar Só aumenta Que isso Tá 4 a 0 Bom passe A chance é boa Que chance É penalti Arbitragem ligada Marca Penalidade E o árbitro E o árbitro Mostra o amarelo Ele saiu no lucro O cartão nesse pênalti aí Era questão de interpretação Bateu pro gol Com frieza A decisão foi completamente equivocada Ficou no centro do gol Apostando que essa bola viria no meio Foi no cantinho 5 a 0 Massacre em campo O árbitro dá falta Ele vai chegando Pode sair cartão Boa recuperação de bola Sem falta Ericsson Ericsson Que chance Para fazer Gol No rebote Ele guardou Depois da grande defesa Do goleiro Para expolar o narrador Está 5 a 1 É falta Alguém anotou a placa Que carrinho foi esse Cartão amarelo Caiu Era para amarelo sim Cartão bem aplicado Boa leitura do lance Corta bem o passe Wind Bola enfiada Para correr Não se intimida Vai para cima Boa defesa do goleiro Na bola enfiada Opa Assim é falta Está marcada Andersen O árbitro preferiu dar vantagem Segue Que lance É para fazer Foi bem O goleiro não pagou para ver Álvaro Morata Entra bem Entra bem Desarma Olha que bola Enfiada Gol Barba Cabelo e bigode Dá mais um Na conta dele É o terceiro do jogo O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E daí saiu a finalização Precisa De perto E foi só sair para o abraço E agora Seis a um Que goleada Erickson Livre Livre Sobra campo ali Pega o goleiro Lutam Até o final Diminuem Não dá tempo De virar Está aí o lance De novo Estava de frente Para o crime Chegou mandando Para o gol Muito oportunista Placar de seis a dois E contando Tentou tirar Entregou A paçoca Chance Desperdiçada Morreu aqui Chance de contra-ataque Eles vão descendo Da lateral Corta Vem para o meio Tome pressão Corta Livre Livre Para o gol 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 Para honrar a camisa Apenas para mostrar Que tem gente Que se importa Que dignifica a camisa A defesa não acompanha O goleiro Fica cara a cara Contra dois Caio E aí ficou fácil Vilani Foi só tocar de lado A defesa não pode deixar Dois jogadores Sozinhos assim Anote aí O placar é de seis A três Que espetáculo Bola enfiada Para correr Gol Chocolate Eles não param São quatro Gols de vantagem Deixaram carregar E ele foi 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 Para não perdoar Bola para o fundo Do gol O golaço Mas a marcação Deu mole Vilani Não podia dar Essa liberdade Para ele assim Placar cada vez Mais elástico O time está voando Teremos quatro minutos Ainda por jogar Desarmou Para acabar Com o sufoco Paul Sen Liso Passaram o sabonete No menino Salva Simão Ericsson É agora E o goleirão Afasta Dá um soco Na cara dela Ergue os braços Arbitragem Serra Acabou Deu roja A Espanha Comemora a vitória Muito boa Atuação Do meio Para frente Vilani O time conseguiu Criar e finalizar As jogadas Com eficiência Mereceu Essa vitória Música